Música 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 Trith para acertar os bailarcos para os contribuir nos tenias perd казacions eG. Não deixei por aí. É muito bom! Mandar, advertir. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Homem, já está! Raudia! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui está o casal. Eu estou aqui trabalhando. Eu estou trabalhando agora. Eu estou trabalhando agora. A ver que é isso? Eu estou trabalhando agora. É um pequeno. Eu estou trabalhando agora. Claro! Eu estou trabalhando agora. O que é isso? Estou aqui em casa. Estou aqui em casa. Enca, enca! Olá! Ei! 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 Pega-lhe um par. Pega-lha, ela! Pega-lha, ela paga-lha! Amém! Você está que iria ao seu carro... O que vai, você está? Viu! Ei, quase, Mini! Ah tá bom! Ei, se Beauty... Vamos cobrar para militias, hein? Vamos cobrar para... Vale! Tira! 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 O que você fez? Ahi! Está toado? Amore! Ahi! Arriba! Bueno! Ahi! Está fora! Éh! 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 Olê! Olha! Por a chinha. Ei! A direcuito Olha que bonha tia. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! E aí, mascarinha! Agora já está o vídeo de baixo. Olha aí! De baixo! De baixo! É aí! Ahana! Ahana! Olha aí, olha aí, olha! Olha aí, olha aí, olha aí, olha! Boa noite. Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. epti a ti no sone. Ai, mestre. Aí. Ai, cara. 하는 todo. Bem, é fei a cara, que não pode ouvir? Ai, que aplaudita. A ver! A ver! A ver! Vamos! Já tenho gravado! Ei! 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 Vai sobrar! E esse chique vai sobrar! Olha! 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 Está entra! Calaino! Ese? Encuentra! Ei! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.